A paz do Senhor, boa tarde, eu tenho uma pequena palavra para o teu coração, tem endereço certo, vai chegar na pessoa certa e bem na hora certa. A única pessoa que pode tomar decisão sobre a tua vida é Deus. As pessoas acham que eles devem, ou elas, decidir a sua vida. As pessoas acham, não agravam a todos, acham que eles que têm que controlar a tua vida. E a única pessoa que controla a minha e a sua vida é Deus. Porque Ele está no controle e no domínio de tudo. Então as pessoas acham que tem que chegar e bagunçar, bagunçar a tua vida, bagunçar a tua casa, bagunçar a tua história. E acham que vai ficar por isso mesmo. Entendeu o mistério? Então as pessoas acham que pode chegar na sua casa e bagunçar. Acham que vai chegar na tua história e vai mudar a situação. Entendeu? Então eu vim aqui para te dizer que é para você descansar. Entregou no amor de Deus. Agora confia. E deixa a Deus trabalhar. Porque ninguém tem um poder sobre a tua história. Ninguém tem um poder sobre a minha história. Ninguém tem um poder de mudar nada. Sobre a minha e sobre a tua vida. Porque a minha vida e a sua vida está na mão de papai. A minha alma pertence a ele. E a sua alma também pertence a papai. Então ninguém tem um poder sobre mim e sobre você. A Bíblia vai dizer que todo domínio e todo controle foi dado a Deus no céu e na terra. E o homem nenhum tem um poder de decidir nada sobre eu e sobre você. Porque quem toma as decisões não sou eu. Quem toma as decisões não é você. Quem toma as decisões, minha e sua, é Deus. Então a pessoa, tem pessoas que acham que vai chegar e sair bagunçando a sua vida toda. Devastando a sua vida toda. As pessoas acham que vai chegar na sua vida, vai bagunçar tudo, deixar tudo bagunçado. Vai desarrumar a casa e acham que vai ficar desarrumada. Acha que vai devastar a sua história e vai ficar assim do jeito que está. Então eu vim aqui para te dizer, descansa a sua alma. Porque quem entrou na sua vida para devastar, para tentar destruir, invadindo os negócios, invadindo a sua história, tentando te desmerecer, tentando te humilhar. vai ter que ver a glória de Deus se manifestar. Vai ter que ver Deus mudar a situação. Deus até deixa as pessoas tentarem invadir a tua história. não adianta entrar para querer bagunçar, para querer oprimir, para querer abater, para querer parar. não adianta, não terá êxito nem vitória na minha nem na tua história. Porque foi Deus que me chamou, foi Deus que te chamou. E se Deus me chamou, e se Deus te chamou, está chamado e pronto e acabou. o homem não tem poder de mudar a nossa história. O homem não tem poder de apagar os nossos sonhos, os nossos projetos diante de Deus. Porque quando Deus ele projeta água, o homem pode até se levantar contra mim, contra você. O homem pode até coagir. O homem pode até influenciar. O homem pode até tentar intimidar. Mas não terá êxito nem vitória na minha arabacai carabaçu. Nem na minha nem na sua história. O homem não tem poder. Porque a partir do momento que eu entrego a minha vida a Deus e a partir do momento que você entrega a sua vida a Deus, pode se levantar o espírito do governador. Pode se levantar reunião no inferno. Deus joga por terra toda obra maligna, toda obra do inferno, toda obra do mal. Não prevalece ferramenta nenhuma contra a minha e contra a tua vida. Porque operando Deus, arabai, rica, arabacu, quem impedirá? Não há ferramenta fojada, preparada contra a minha vida e contra a tua vida que vai prosperar. Não prospera. não vai prosperar ferramenta nenhuma contra mim, contra você e contra a minha família e contra a tua família. Não vai prosperar ferramenta nenhuma. Vai cair por terra toda ferramenta levantada. Toda ferramenta oculta, toda ferramenta escondida, todo projeto maligno, maléfico de Satanás cai por terra. Todos que se levantar. por um caminho vem, mas por sete vai bater de continência e de retirada para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. É o nome de Deus que tem que ser exaltado. É o nome de Deus que tem que ser glorificado. É o nome dele, porque a honra é dele, a glória é dele, o trulho é dele, a majestade é dele, a coroa é dele, o anel é dele, a veste real é dele. E tudo é para ele, arabai. porque tudo é dele. O homem não tem nada aqui. O homem não tem nada. O homem Deus abate, o soberbo Deus abate, o eu sou, eu posso, Deus abate. Hoje eu estava dentro do ônibus no centro da cidade, vim pro centro da cidade, e dentro do ônibus eu vi algo que eu não gostei e que eu não sou obrigada a aceitar preconceito. Eu não sou obrigada a aceitar preconceito. Eu não sou obrigada a aceitar mimimi. mimimi. Eu não sou obrigada a aceitar a superba nem ar de supor a unidade. Eu não sou obrigado de aceitar pessoas de nariz em pé nem de salto. E eu vi algo dentro do ônibus que eu não aceitei. E eu creio que o Espírito Santo também de Deus não aceitou. e Deus me tomou com tamanha ousadia e muita autoridade e muito domínio e muito controle dentro do ônibus. E eu comecei a pregar igual João Batista e igual Jeremias. E todos ali que estavam ali receberam a graça de Deus. Teve um que se levantou mas eu fechei Deus fechou a boca do leão. Eu enfiei o dedo na cara dele e disse assim homem nenhum homem nenhum homem nenhum cala a minha voz. Homem nenhum cala a minha voz. Aquele homem se calou. Aquele homem se calou. E a maioria que estava ali foi tudo ao meu favor. Concordou tudo comigo. Concordou comigo. preguei a palavra com osadia e com autoridade dentro do ônibus da penha. O ônibus qual eu saí de casa e fui para o centro. Uma mulher preconceituosa porque simplesmente duas crianças encostou perto dela e aquelas duas crianças encostou perto dela. Ela não gostou. Eu olhei pra ela ela não gostou e ela começou se afastando. Ela estava sentada no corredor do ônibus começou a se afastar daquelas duas crianças e quando aquelas duas crianças saíram com a mãe ela simplesmente foi na bolsa dela pegou o álcool e desinfetou o braço e a mão dela. E aquilo ali eu fiquei enfurecida eu fiquei indignada eu fiquei revoltada e de repente aquela revolta foi tão grande que o Espírito Santo de Deus se apoderou em mim. e eu comecei a pregar dentro do ônibus com autoridade eu ia pra lá eu ia pra cá com autoridade e aquela mulher simplesmente abaixou a cabeça colocou a cabeça dela entre o rabo entre o rabo e Deus me usou com ousadia e autoridade e muitos que estavam ali foram quebrantados e muitos que estavam ali foram quebrantados muitos que estavam ali aceitou a palavra porque nem existe ninguém melhor do que ninguém muitas vezes o homem quer rebaixar a gente quer diminuir acha que a gente não somos capaz faz pouco caso derdenha zamba fala que a gente não é nada considera a gente como lixo como nada e ali Deus me tomou com autoridade pra dizer o que que adianta ser bonito por fora mas podre por dentro porque nós somos podre por dentro quando a gente se machuca e nasce uma ferida cresce uma ferida fede igual a ferida do meu esposo no começo tava fedido igual a carniça fedia fedia a ferida do meu marido aqui nas nágua no abdome fedia cheirava mal catingava era pior do que um cachorro morto e tem muita gente que tira onda que tira farinha com a nossa cara que tira chacota mas quando cai no hospital chora igual a criança quando cai no hospital foi isso que eu falei dentro do homem quando cai no hospital geme pega até misericórdia pega até arrego pega até socorro a papai aí fica cheio de eu sou eu posso eu faço só porque tem uma casa só porque tem um carro só porque tem uma uma conta poupança recheada aí gosta de mausacrar gosta de pisar derdenhar zambar chamar de lixo de pobre coitado de miserável entendeu miserável são essas pessoas pobre miserável de espírito que gosta de humilhar os outros gosta de mausacrar gosta de pisar gosta de manisprezar entendeu faz pouco caso abandona rejeita excrui chama de lixo como já me chamaram várias vezes números vezes de lixo eu sou lixo para o homem mas pra Deus eu sou matéria-prima dele imagem semelhante a ele entendeu eu sou brindada por ele eu sou cuidada por ele eu sou velada por ele eu sou abraçada por ele eu sou querida dele eu sou o xodó dele como você também é e ali Deus me tomou pra calar a boca do adversário pra calar a boca do inimigo pra calar a boca do soberbo o soberbo Deus abate nunca pise em ninguém nunca puxe tapete de ninguém nunca maltrate ninguém nunca invente nada coloque no seu coração e na sua mente coisas que não provém de Deus porque amanhã você pode pagar um alto preço amanhã Deus vai te requerer cobrar como Deus tem requerido de muita gente como Deus tem cobrado de muita gente que gosta de humilhar desprezar e ali Deus me tomou e eu deixei Deus me usar dentro do ombro lotado muita gente em pé muita gente sentada que não tinha nem lugar pra sentar mas eu dei lugar com força eu dei lugar com força porque a gente não pode desprezar uma criança a gente não pode humilhar uma criança entendeu e ela foi passou gel na mão que a criança encostou perto dela entendeu e eu cheguei pra perto dela cheguei pra perto dela aí ela queria sobressair de mim aí Deus me tomou me tomou uma mulher branca branca com preconceito com negros e ela passou álcool no braço e na mão eu falei seu álcool seu álcool que você tá passando no seu braço na sua mão não vai lhe salvar olhar pra aquela decoloridade não vai lhe salvar da morte não o seu álcool se você cair dentro do hospital não vai lhe salvar do coronavírus não porque quando Deus quer preparar não tem médico não tem medicina não tem ninguém que impeça quando chega a hora acabou 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 quando chega a hora e nesses últimos tempos Deus vai bater muita gente soberbo que tem um ar de superioridade e se acha o tal que se acha melhor do que os outros porque acha que porque já estudou doutorado teologia porque acha porque tem tem uma casa boa que tem um carro bom que tem um bom emprego porque tem um assento gosta de maltratar pisar os outros hoje você tá aí no seu assento amanhã você pode não tá mais hoje você tem seu carro amanhã você pode não ter hoje você tem sua casa amanhã você pode não ter cuidado quem você tá maltratando cuidado quem você tá pisando cuidado quem você tá humilhando muito cuidado que você pode se arrepender amargamente o mundo dá muitas voltas a roda gigante gira e Deus não pega ninguém por inocente a pessoa sabe o que é certo e o que é errado a Abril vai dizer que nós temos que amar o nosso próximo se eu e você não amar o nosso próximo como que eu e você vamos ver a Cristo que nunca viu na vida então tenha mais amor tenha mais empatia ao teu próximo tenha mais afeto tenha mais misericórdia tenha mais compaixão tenha mais amor porque quando Deus vê os maltratos as injustiças os poucos casos Deus cobra Deus pode não cobrar agora mas na frente Deus vai cobrar e você vai lembrar lembrar das suas práticas das suas irruidades das suas perversidades do seu mau caritismo porque quem tem caráter não maltrata ninguém quem tem caráter não surge imagem de ninguém quem tem caráter não denigra imagem de ninguém não despreza as pessoas quem tem caráter não fica por aí destilando veneno tentando influenciar as pessoas a ter nojo a ter bronca a ter raiva a ter empatia a ter ódio Deus não vai de injustiça então as pessoas hoje em dia querem controlar nossa vida querem controlar nossa vida querem expor a nossa vida acham que está no domínio que está no controle da nossa vida na verdade não está porque a nossa vida pertence só a um o Todo-Poderoso fica com essa palavra curta, comenta e compartilha a Júlia Pastora Rosa amém Deus abençoe uma boa tarde